É, foda. Eu ia dar dois passos pra trás. Ó, o cachorro 1337, falou aqui ó. Tô devendo assinatura pra ele. Já sabe de onde vem, né? Gaulez, ídolo em vários sentidos. Pede pra ele falar um pouco sobre a sua coleção de skins extremamente raras e caras. As skins do CSGO são diferentes das skins de qualquer outro jogo. Cara, no jogo tem as skins. Tá ligado. E aí, velho, eu comecei em 2018 ali fazer a live e tal. E pô, não tinha dinheiro, tava com dinheiro pra comer. E aí eu olhava as skins e eu comecei a aprender mais, né? Porque eu falo assim, mano, tem as skins muito loucas, tem as skins que só valoriza, tem as skins que é mais rara. E aí tem skin de um real, tem skin de cem mil reais, tá ligado? E aí eu comecei a olhar e criar um carinho e uma confiança de que é um negócio que é tipo um investimento. Só que é um investimento, tipo assim, ah, você vai ter criptomoedas, você vai ter um dinheiro numa poupança, você vai ter dinheiro num, sei lá, em algum lugar. Você não tá todo dia se relacionando, é um dinheiro numa conta. As skins você tá jogando. E eu percebia que a galera curte, tipo assim, o cara vai assistir, às vezes é da hora ele entrar lá, ver você jogando e você ter uma skin que ele tem um interesse em ter um dia. Sabe, é que nem você tá jogando basquete, você tem um tênis da hora, é que nem você tá jogando futebol e tem uma chuteira da hora. Então existe uma relação. E as skins, eu olhei e comecei a falar assim, putz, eu vou comprar uma skin aqui legal. Paguei lá mil reais. Porra, passava seis meses, passava um ano, essa skin tava valendo dois mil reais. E eu comecei a olhar e falar, caramba, velho, eu tenho o meu inventário e as skins vai passando o ano e só vai valorizando. E aí eu comecei a criar uma coragem. Hoje eu tenho um inventário da hora, velho. Eu tenho, porra, é mais de milhão de reais a skin, velho. Nossa! Vocês têm uma noção, velho. É mais de milhão de reais. Não tem nada que você viu em mim que você gostou não? Então, mano... E eu não tenho carro, por exemplo. É muito louco, velho. Ah, mas cada um com a sua brisa também. Então, eu... Você nem sai de casa. Eu não saio de casa. E aí o lance do carro, eu falo assim, mano, tem um carro, mas o carro eu acho que é um gasto, sabe? Assim, eu entendo a pira. Um dia eu voltei, eu falo assim, agora eu tô focado no apartamento. Tu comprou camuflagem pra Alpe e quer falar que carro é gasto. Mano, mas aí é que tá... É essa que é a doideira. Porque, por exemplo, quanto eu gasto com a minha AWP por mês? Nada. Ela tá lá. Se alguém quiser comprar, ela valorizou. Então, tem skin que eu paguei mil dólares e hoje ela vale dez mil dólares. Nossa! Mas ela valoriza por ser sua? Mano, ela valoriza por várias razões. Ela valoriza pela raridade dela, pelo jogador. É que nem tênis hype. Não tem hype bis de tênis? Que o cara, ele olha e fala assim, caramba, velho, esse tênis ele foi usado. Então, imagina que tem determinada skin que ela é usada por tal jogador e aí ela tem um número limitado. Ou ela saiu há muito tempo e não tem como você achar mais ela. Ela tem uma raridade difícil de encontrar. É um mercado de colecionador. E aí, como qualquer mercado de colecionador, tem esses fatores que você começa a entender. Então, imagina que eu transmito isso todo dia. Eu jogo e conheço isso todo dia. É, investimento é o seu bagulho. Eu me senti confortável. Eu falei, cara, se eu não me senti confortável pra fazer um investimento aqui, porque eu entendo onde que eu vou investir, tá ligado? Então, foi uma coisa que eu fui falando assim, o que eu vou fazer? Eu fui só comprando. Quando tinha um dinheirinho, eu comprei. Muitas vezes uma empresa, tem marcas de sites que vendem e compram skin, que o cara quer me presentear. Então, tem algumas que os caras me mandam de presente. Eu guardo lá. E umas pica rara? Pica. Então, eu só compro ou ganho. E eu nunca vendo. Então, você vai crescendo a coleção, tá ligado? Qual que é o mais caro que você tem? Mano, eu tenho... Mais valiosa. Então, de valor mesmo, eu tenho uma M4, que é a metralhadora, que ela é a M4 Hall. Ela é... Porque a skin, ela tem como se fosse um nível de desgaste. Não é que quanto mais você joga, mais ela desgasta. Não. Quando essa skin, ela é criada, ela tem um float. Então, quanto menor esse desgaste dela, mais raro ela é. Mas como faz pra não desgastar? Não, você pode... Depois que ela é criada, ela não vai desgastar. Ah, tá. É da criação dela. E ela vai ter sempre esse float pra sempre. Tá, entendi. Então, é como se fosse a pureza da skin. E aí, essa M4, ela já é muito cara. E a minha é, tipo, a sexta mais rara do mundo. Ela deve estar valendo hoje uns 200 mil reais, velho. Caralho, mano. Você não vende? Não vendo. Eu empresto. Às vezes eu empresto com os jogadores. Como é que empresta? Mano, você empresta. É doideira, mas você empresta. Tem que confiar pra voltar. Não, pô, os jogadores não vai. Mas, assim, cara, é um negócio que é meio doido, assim. Porque você olha e fala assim, pô, mas qual o sentido disso? Eu falo, mano, esse sentido e essa coisa também é um investimento que eu faço no meu jogo. Saca? É um negócio que, tipo assim... Não, pra você faz total sentido. Saca? E pra quem quer também faz. Então, é um negócio que eu olho e falo assim, cara, o CS, por que o CS tem uma estabilidade? Por que os caras falam assim, mano, esse jogo vai acabar? Eu falo, esse jogo não vai acabar. Por quê? Porque quem faz todos os outros jogos são as publishers. Então, às vezes você tem jogo que a publisher criou o jogo, ela comanda o jogo, ela organiza o jogo, ela faz o campeonato, ela administra a liga. E é ela que cuida de tudo. O CS, ele começou sendo um mod, né, que é uma modificação do Half-Life. A Valve, ela sabe que o CS é uma propriedade dela, mas que ela não é dona do jogo. Então, imagina o seguinte, o CS no Brasil, ele é o que é? Não é pela Valve, é porque as pessoas que fizeram os pilares da comunidade. E no mundo é a mesma coisa. Então, se um jogo quebrar, você só precisa que esse jogo vá mal e que ninguém queira mais jogar ou investir nesse jogo. Para o CS quebrar, você tem que quebrar todas as pessoas que dependem do jogo, que não é só a publisher. Tem os organizadores de evento, porque não é ela que organiza, não é a Valve. Você tem SL, você tem PGL, você tem um monte de organizadores de campeonato. Você tem, dentro das comunidades, você tem pessoas que criaram empresas voltadas para o CS. Que é, por exemplo, uma Gamers Club. Os caras fazem, não só campeonatos, mas eles criaram clubes de pessoas que querem jogar CS. Você tem todo o mercado de skins. Então, imagina que para você quebrar tudo isso, você precisa quebrar muita gente. E tem muita gente interessada que isso nunca quebre. Então, o CS, parte disso é você olhar e falar assim, cara, e a negociação é muito rápida. Se eu quiser vender o Miskin, é, tipo, eu quero vender. Tipo, eu chego para o Cachorro. O Cachorro quer comprar essa arma, por exemplo. Ele já me falou várias vezes. Se eu chegar e falar, ó, Cachorro, tem um cara, um brasileiro que é o Gui. Ele era um dos maiores colecionadores. Eu não sei se ele quis investir em outra coisa, não sei o que. Ele tinha também um valor mais de milhão. Ele vendeu em uma semana. Tudo. Nossa, então o mercado é muito bom. Tudo. Então, tipo assim, e o valor que ele pagou, ele deve ter lucrado. Muito, muito. Tá ligado? Então, você tem uma liquidez. Só que você precisa, como qualquer coisa, ter um conhecimento, velho. Então, é um negócio que você não tem. Tipo, você pode começar pequeno, indo. Então, eu queria criar esse hobby, velho. Então, o CS tem uma vida muito longa ainda. Quase infinita. É, infinita, né, mano? Eu acho, ó, se eu estou falando que hoje o meu inventário vale um milhão, eu não gastei duzentos mil nele. Pra você ter uma noção. Imagina esse inventário daqui a cinco anos, dez anos. Exatamente. Entendeu? Não é um negócio que vale a pena. Muito. Se eu tivesse gastado duzentos mil num carro em 2018, 2019, 2020, eu acho que esse carro não estava valendo duzentos mil. Não. Muito menos um milhão. Não. Sem investimento do caralho.